O Fundo de Financiamento Estudante, o FIES, vai receber quase 5 bilhões e meio de reais. O crédito extraordinário foi autorizado em medida provisória publicada hoje. O FIES é para estudantes em instituições particulares. A partir de julho deste ano, o fundo foi estendido para mestrado, doutorado e cursos técnicos. O estudante pode requerer o financiamento em qualquer momento do ano. Atenção às regras. Existem dois tipos de financiamentos, de 50% e 100% do valor da mensalidade. A renda mensal bruta da família não pode ser superior a 20 salários mínimos. O estudante precisa ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Ficam dispensados do Enem professores da rede pública. E durante o curso, o estudante paga a cada três meses 50 reais. Depois do fim do curso, o estudante tem uma carência de 18 meses para começar o pagamento. Os juros são de 3,4% ao ano. E o prazo para pagar o financiamento é de três vezes o tempo do curso, mais 12 meses.